Saquei com o jogador Paulo Isidório É Paulo Isidório, qual que é a sua expectativa Esse segundo tempo, seleção brasileira de futebol Márcia contra a seleção São Domingos do Maranhão? Olha, eu acho que tá um espetáculo bonito Tá uma seleção muito bem montada aí Por parte de São Domingos E pra nós não é surpresa não Tem bons elementos do lado da seleção Agora eu tô entrando nesse segundo tempo aqui E a esperança é a gente virar esse jogo Valeu, Paulo Isidório Seu repórter Gavão, levando mais informação Para o Auxílio do Esporte Informou Oscar Nova Visão Oscar Nova Visão